Olá pra quem tá assistindo de volta aqui com o Skyrim sobre a vivência Estamos em Whiterun, eu voltei pra cá em off e eu peguei essa armadura aqui Fiz todos os comércios que eu queria fazer Essa armadura, cadê? Ah, pera Eu, tô pensando em encantar ela depois Eu só vou ver se eu consigo umas placas de prata pra melhorar ela, depois eu vou encantar Eu acho que eu tenho até... Não, ainda não comprei Eventualmente eu vou comprar as pedras Pra gente encantar, que aí eu vou ficar com o set completo Falta só a manopla e as botas pra eu ficar com o set completo Os braços eu coloquei pra acrescentar magia, eu encantei Pra gente ter um pouquinho mais E acho que tem um anel Cadê o anel? Cadê o anel? E eu encantei um anel pra baixar um pouquinho o custo de conjuração Não é uma grande coisa, mas tá bom, pro começo Em off eu também comprei Eu vendi quase tudo que eu tinha, comprei esses livros aqui Por que que eu comprei esses livros? Mãos de cura, porque eu tô querendo ficar por enquanto mais de suporte É, creito bom de briga vai ficar de suporte É começo de jogo A flecha relâmpago, porque A flecha relâmpago compensa um pouquinho a sua mira Porque minha mira é péssima Então, dardo de fogo A firebolt É muito ruim pra mim Porque eu erro muito Mas a A flecha relâmpago você acerta mais Porque ela persegue o inimigo, mais ou menos Proteção inabalável Que eu vou começar a usar um pouco ela na magia Reanimar cadáveres Pra, caso a gente não queira conjurar um acronate A gente pode reanimar um cadáver E silence pra gente ir upando Aí aqui em conjuração Eu tenho a Bound Sword Eu já, acho que já mostrei no último vídeo Essa, esse Essa magia Agora a gente tem reanimar corpos Junto com a tronate Inclusive ela, ela usa menos É, pontos Em destruição Agora a gente tem Que hora que eu peguei a Elemental Bolt? Tá bom Não lembro de eu ter pego essa magia Mas tudo bem A gente tem a 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 A Muffle, eu vou usar para upar, que aí eu faço isso aqui, só para eu ganhar nível, de vez em quando eu vou ficar soltando ela, Alteration, eu não consigo usar isso aqui ainda, então perca de tempo, e Restauração, que eu vou começar a usar Mãos de Cura, e de vez em quando eu vou usar essa arma G aqui, mas o que eu vou mais usar vai ser Mãos de Cura e Cura, por que eu estou fazendo isso? Eu estou sentindo que eu estou precisando para a Restauração, que aí além de pegar Restauração Aprendiz para reduzir, Eu quero pegar, dá para você ir para onde eu quero? Obrigado, Regeneração, eu não vou pegar Necromage, mas eu vou pegar Regeneração, e se possível, pegar Recuperação e Evitar Morte, mas isso é muito para frente, Recuperação provavelmente eu vou pegar, Então pelo menos um nível 30 de Restauração eu preciso, Destruição, estou precisando já jogar um ponto aqui, mas Destruição eu não vou passar muito do nível Aprendiz, porque o meu foco principal vai ser Conjuração, em Conjuração já está quase subindo, Ilusão eu só vou ficar usando para upar, E os demais vão upando conforme a gente for usando, então eu vou começar a entregar as Quests, que é o que eu vou fazer é a Quest da Irá-Froca Delphine, Mas em Paralelas vamos entregar as Quests que tem por aqui, então a primeira que a gente vai entregar, não, é entregar a Daga, Porque quando a gente for voltar para o Rift a gente já volta entregando todas as Quests, aproveita e faz uma viagem só Oi, moço A Daga da Alessandra Beleza Tá, beleza A Benção de Arquivo Vamos descer agora Vou descer por aqui mesmo Vamos tentar uma coisa Você Quick Save Ei Você É, perdi Mas não é de todo ruim ter perdido não, tá Vamos tomar Vamos começar A gente vai dar uma coisa Que legal É o que eu vou fazer E você vai levar A gente vai dar uma coisa Então Eu vou ver Se você Eu vou dar uma coisa Vem Ainda Você Ainda O que você Eu vou dar uma coisa O que eu vou dizer Eu vou dar uma coisa Eu vou dar uma coisa Não esqueça de ver se você está comprando isso. Já foi uma vantagem, e eu upei um pouquinho mais em restauração, a gente quase foi para o nível 26. Shield... Conjurar Atranath. Eu uso magia na uma mão e o escudo na outra. Mesmo você tendo a opção de conjurar a espada, que é uma espada da Edrica, carrega uma arma física, porque... quando você ficar sem mana. Para quando você ficar sem mana, é melhor você ter uma arma física, para você conseguir usar. Aqui eu posso voltar despreocupado, porque nada vai me atacar. E esse episódio aqui vai ser um pouquinho mais curto, que agora a gente vai voltar para... Para River Rouge. Entregar a quest para Delphine. Essa é a intenção, pelo menos. A gente já pega uma carruagem e vai para... Para Riftin. Que a gente já vai entregando as quests e já volta para Rai Hofgar. Por que que eu estou seguindo a estrada? Não faço ideia, porque eu posso cortar caminho. E Skyrim costuma a estrada ser mais perigosa do que os caminhos paralelos. Diferente de Fallout. Que em Fallout os caminhos paralelos são mais perigosos que a estrada. O caminho mais seguro é andar na estrada. E Skyrim, você andar pelo meio do manto é mais seguro. Olha o Malik. Maik quer dizer. Maik, fala comigo. O que significa combinar magia com magia? Magia e magia é ainda magia. Muito magia pode ser perigoso. Maik tinha duas ferramentas. E Barba e Sweetro. Maik está cansado agora. Vem arragar alguém mais. Agora os animais... É sim, eu não posso atacar os animais também, mas... Não é um preço baixo a pagar. Só para conseguir... Andar de boa enquanto seu nível baixa. Eu só luto com o que é relevante agora. Mano, você está me agoniando tirado na cintura. Pronto. Ah, eu quero pegar o feitiço claro e evidência. Mas eu não sei se eu quero pegar isso agora. Porque minha memória está muito ruim. Eu estava pensando em limpar... A mina que tem aqui do lado. Põe aí pro seu pai. Fala com a Delfine... E ela vai te pegar dez pratas, tá? Quero agar o quarto do sótão. Bem... Nós não temos uma atitude. Mas você pode ter o outro lado da esquerda. E se torna a casa. É só você esperar. Não precisa nem dormir. Ela vem falar com você. Fala, fala. Antigamente eu ainda achava que precisava dormir. Mas você não precisa dormir. É só você vir pro quarto. Vamos fazer o outro lado. Vai pra fora. E ela fecha a porta pra abrir isso aqui. Mas depois ela vai deixar escancarada a porta. É só dessa primeira vez que tem isso daqui Sua segunda oportunidade de pegar o livro Dragonborn Não, tipo Não, te faz uma pessoa muito chata Tá, aqui eu tô seguindo Eu não vou contar a cara não, Fê Então comece a explicar logo Eu não gosto do Delfine Tá, por que você tá procurando? Nós lembramos o que a gente sabe Que o Dragon, o último Dragon Você é o único que matou o Dragon Terminando a alma de alma de alma E você devoura a alma de alma de alma de alma Sim Tem que te provar não, Fê Não vou saber se eu posso confiar em você Não, eu posso te matar a qualquer momento, sua trouxa Tá, qual a parte você não tá me dizendo? Tá, qual a parte você não tá me dizendo? Tá, o que tá fazendo? Tá, o que tá fazendo? Como vai sair isso? Como? Boa sorte de se não te descobrir Como você abrigou isso? Você tem o mapa, o Dragonstone, você tem o Faryngar, lembra? Cert Então, você estava prestando atenção? Eu arranguei para que o Faryngar recover o Dragonstone É o que eu faço Eu faço coisas acontecer Depois de tudo, aqui você está Sim, uma mapa de antigo Dragon burial sites Eu olhei para que eles estão agora fechando O que é que eles estão fechando? O que é que eles estão fechando? Está fechando do Mundo, começando em Jerold e o Riffle O que é que eles estão fechando? O que é que eles estão fechando? Tá O que é que eles estão fechando? Tem um dragão antigo antigo aqui Se nós pudermos ir lá antes de acontecer Talvez eles aprenderem a fazer isso Tá, vamos matar um dragão Me dá um pouco Me dá um pouco Não, não Não, não Caraca, eu levantei e já comi E a pessoa já está ficando com fome de novo Senhor Larica Senhor Larica Senhor Larica Vamos entrar na rua para o Glendale Aqui se você quiser pegar Uma espada Orc ou uma espada dos Blades É uma oportunidade, tá? Não, não compensa eu pegar agora Mas é garantido aquela Lâmina dos Blades aqui Vitória Lord Nard, eu vou viajar separado. Você tem que ir embora. Certo, certo. Feliz praia. O que é que eu vou viajar separado? 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 A gente se encontra lá. Tchau. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Próximo vídeo, vamos fazer a mina que tem ali no começo. Só pra gente pegar o feitiço de clarividência e pegar algumas coisas outras lá. Então, valeu, falou e até a próxima. Fui.